Quando olhamos para aquele que tem o poder de transformar a nossa realidade, entendemos que é só um tempo de preparo para atingirmos aquilo que sonhamos. Nem a dor, nem o choro, nem o sangue e nem a fome podem paralisar o que Deus reservou para você. Não desista, mantenha-se focado no objetivo, persevere, acredite em você, você vai vencer. Porque tudo isso me fez chegar até aqui. Não desista, mantenha-se focado no objetivo, persevere, acredite em você, você vai vencer.